Bem-vindos a este novo vídeo, agora eu vou te mostrar as diversas classificações de server Sapoon, Singles Sound, Skywars, mas a minha preferita são os survival games e os Skywars Poi ci stanno le Blue Skies, ma non so se questa non mi fa accedere Urtel Games e non mi fa accedere Da di solito faccio sempre le Skywars o le survival games Come vedo adesso c'è già tanta folla Mão, 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 Bum, Bum, Bum Come Guarda Mão, Bum E aí E aí Obrigado. 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 Nel frattempo vi farò vedere alcuni. Aggiungo verso l'ultima diata. Poi, questa nuova è il secondo. Volevo però vedere quantissimi. Quindi, potete aggiungerlo. Sto aspettando la 14 o 13.1. Non so. E vedete, aggiungono i pistoni. Perchè, se mi sento i miei youtuber, i miei amici possono fare quello di youtube. Non so il nome. E non so quando li potrò contattare. E con i miei compagni. Se fosse un minacno. Vediamo. Vediamo. a o o o que você pode me enviar um grupo de eventos que eu vou colocar e tem a pessoa que a gente vai mostrar são os palmos e opissem aqui também por ter um arquítulo E aí 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 Aqui O pecado Se não vou fazer com o levo Vou fazer um Não vou fazer um Apenas 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 Temos Um Tá Mas É Bem Temos Bucado E E Temos Você Tchau, tchau. Tchau, tchau.